E aí galerinha, tudo tranquilo? Galera, então estou aqui na montagem dos módulos e como eu prometi no vídeo anterior, vou estar mostrando para vocês como eu faço para soldar esses módulos aqui para eles permanecerem retinhos como eles saiam daqui, beleza? Deixa eu pegar um aqui para a gente já fazer a soldagem dele para vocês verem. Então está aqui galera, a primeira coisa que eu faço, o que é? É soldar nas cabeças aqui, eu reforço a estrutura nas cabeças aqui, soldando tanto por dentro quanto por fora, para depois eu começar o treliçamento, ok? Então vamos lá, vamos para a primeira parte. Aí galera, o primeiro passo eu soldo aqui, do lado de lá e aqui dentro, certo? Então é isso aí, aqui eu não soldo naquela abinha nada daquele jeito lá assim, eu não soldo ali e nem ali. Eu venho com o cordão aqui e já desço direto no ferro aqui e soldo o ferro pelo lado de cá e de cá, só. Eu não fecho essa peça aqui porque eu posso aquecer trazendo uma fragilidade aqui para essa peça, você entendeu? Então eu soldo aqui por fora, lá por fora e aqui na abinha de cá e na abinha de cá. E aqui por dentro, aqui um cordãozão de solda e já sai aqui nesse ferro e aqui também, beleza? Só faço dessa forma. Aqui nesse cantinho de cá e nesse cantinho de cá eu não soldo, beleza? Aqui vocês podem ver que fica uma lacuna aqui, porque como eu disse no outro vídeo, aqui dá menos que 90 graus esse triângulo e a cantoneira é 90, então fica uma brecha. É onde eu tenho espaço para fazer bastante amperagem e fazer um enchimento aqui, travando tudo isso daí. Tá vendo? Aí eu soldo aqui esse cantinho e soldo aqui e do lado de fora lá da mesma forma. Vamos fazer essa soldinha aqui para vocês verem. Vamos lá. Olha aí galera. Fiz a solda lá, fiz aqui, fiz aqui tudinho. Agora eu faço essa aqui em cima aqui, soldando aqui e aí eu soldo de cá também. Quando eu virar ele, eu já faço essa solda aqui por baixo aqui e aqui, certo? Então eu soldo só aqui e aqui, beleza? E agora, e também daquele jeito lá, eu soldo aquela ali de dentro. Na hora que eu virar ele, eu faço essas outras partes. Então eu vou soldar dessa forma. E aí Aí galera, ó. Fez essa soldinha aqui, zerou. Agora eu já posso pegar e virar o módulo aqui para mim fazer aquela outra parte. Olha aí galera. Então tem novamente ali para mim soldar, aqui por dentro aqui para mim soldar e lá por dentro para soldar. Entendeu? Então eu faço isso. Fazendo isso daqui galera, dos dois lados. Aqui eu virei para mostrar para vocês. Mas eu faço aqui, faço lá. Aí eu virei. Depois eu faço aqui de novo, faço lá. Depois eu virei de novo. Entendeu? Isso aqui é só porque eu estou mostrando para vocês. Então agora é a hora de fazer essas soldas aqui. Então agora é a hora de fazer essas soldas aqui. E aí eu vou fazer essas soldas aqui. Feito isso de um lado e feito do outro, eu já começo a soldar no treliçamento. Por quê? Porque aqui eu já tenho um travamento do triângulo, né? Sendo que ali ele vai ficar perfeito. Agora ele está travado, travado mesmo. Então agora eu já posso começar. Começar, como aqui ó, já está, esse ferro já está soldado lá, já está soldado ali e já está soldado aqui. Então fechei o pacote aqui nesse canto aqui. Agora eu vou começar a fazer esse treliçamento aqui. Agora tem o segredo, galera. É inevitável puxar um pouquinho. É inevitável. Por quê? Porque o calor, o calor da solda, ela mexe com o ferro, né? Então a hora que ela aquece, ele expande. Quando ele esfria, ele retrai. Até a solda, ao esfriar, ela vai puxando esse ferro aqui de uma certa forma. E depois eu vou estar mostrando para vocês. Ó. Escutou o barulho? Depois eu vou soldar esse ferro aqui e aqui. E vocês vão ver. Na hora que ele esfria, ele espicha esse ferro. Porque ele fica cantando mesmo. Então é impossível não puxar um pouquinho. Por isso, você tem que usar a solda a seu favor para controlar esse puxamento. Se eu pegar do lado desse daqui, do lado de lá assim, porque fica mais fácil para mim soldar de lá. E eu tchá, tchá, tchá. Tchá, tchá, tchá. Eu vou puxar esse módulo para aí. Certeza, certeza. Por quê? Ele vai expandir e ao esfriar, cada solda daquela, ele vai esfriar e vai puxar todo o material. Então aqui tem o encontro de quatro ferros. Ele vai puxar esse material para lá. Aqui tem mais quatro. Ele vai puxar de novo. Ali ele vai puxar de novo. Então ele vai puxar esse módulo todinho para lá. Então o que eu tenho que fazer? Agora aqui, eu venho cá e soldo esses ferros de cá aqui. Logo, terminando aqui, eu já puxo para lá. Certo? Aí o que acontece? Eu já deixo isso aqui quieto. Aí o que eu vou fazer agora? Eu vou pular um desse daqui e já venho para esse daqui. Vou soldar esse daqui e depois já soldo o outro de cá. Depois que isso aqui esfriar e isso aqui esfriar, eu já venho cá e eu já posso soldar esses do meio. Entendeu? A parte de cima aqui, eu não preciso tanto. Por quê? Porque ao encontro daqueles quatro ferros para lá e esse quatro para cá, ele vai puxar para lá. Mas eu vou pôr ele para puxar para cá de novo. Certo? Um pouquinho que ele tentar puxar esse material para lá, essa cantoneira, vocês lembram bem? Que é igual eu te falei, o jeito que ela está aqui, ela tem facilidade para ir para lá. Mas quando eu soldar para o lado de cá, o que ela puxou para lá, ele vai voltar. Você entendeu? Aí eu já posso soldar essa daqui. Então esse cruzamento aqui, soldei de cá, soldo ali. Pulo esse daqui, já soldo aqui e soldo aqui. Esfriou isso daqui, ou eu já posso ir para lá ou volto nesse daqui. Você entendeu? Fazendo isso daqui, você está tranquilo com o seu molde, que vai permanecer o mais reto possível. Por isso que eu falei também, que você tem que conferir antes de você começar a soldar. Toda vez que eu termino aqui, eu já começo a bater. Para quê? Para mim ter certeza que todos os pontos que eu dei aqui, travando ele, estão segurando. Então, isso ajuda o seu molde a permanecer. Porque na hora que a solda for esfriar, que ela for tentar, isso aqui já tem uma estrutura segurando ela. Você entendeu? Ela não vai puxar com facilidade. Aí quando você solda ao contrário, ele puxa para o outro lado, aonde você já começou a soldar de lá, e ele vai puxar para cá de novo. Então, esse é o modo que eu faço. Sempre ao contrário e salteando. Igual você fazer uma grade. Se você pegar uma grade de metalom, e colocar todos os metalom, e soldar um, dois, três, na fileirinha, a sua grade vai ficar derreita assim. Na hora que você levantar ela, ela está desse jeitinho. Então, se você solda um aqui, solda um lá, solda um no meio, volta aqui, vai lá, volta aqui, vem cá de novo. Mas eu vou virar uma correria. Mas aí, na hora de desempenar, vai ficar mais fácil. Isso daqui não tem jeito de desempenar. A sua grade, se você colocar ela em pé lá assim, e vir na quina do metalom com a madeira macia, com o batedor macio, você bate pano, 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 você alinha ela. Isso daqui não tem jeito. Então, você tem que fazer isso. Usar a solda a seu favor. Beleza? Então, chega de blá, 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 e vamos aqui pôr na marcha, galera. Olha aí, galera, esse aqui é o primeiro lancinho. Ali já está a cabeça do módulo, né? Lá já está tudo soldado. Então, agora eu vou soldar essa. Terminando, eu já venho para cá, certo? E aí, eu já pulo esse daqui e já vou lá no de lá, ó. Eu vou no de lá para fazer esse puxamento lá, certo? Então, vamos lá. Vou começar aqui. Vamos lá. Vamos lá. Prontinho, galera. Olha a tocha que o trem vira aqui, ó. Então, soldei lá, soldei aqui. Então, agora vamos pular um e vamos para o próximo ali. E aí, vamos lá. E aí, vamos lá. Olha aí, galera. Galera, você pode ver como a solda sai daqui. Então, esses quatro ferros, eles estão fundidos entre si e estão, né? Nossa, só o calor que vira. Então, ele sai para a solda, a solda vaza para o lado de cá. Então, soldei de lá, soldei de cá. Escute o barulho. Escutando o barulho. Isso, o ferro tá travando aí, galera Ó De acordo que ele vai esfriando Ele vai fazendo isso Então ele tá puxando, porque Essa peça aqui, quando eu soldei Ela cresceu Quando ela esfria, ela encói Então ele quer fazer isso aqui, o módulo tá aqui Eu soldo aqui, ele vai querer fazer isso aqui Com o módulo, porque quando esfria Isso aqui quer repuxar, você entendeu? Então é necessário Eu soldei de lá Eu soldei de lá, ele puxa o módulo Pra lá, quando eu soldo de cá Aí ele lá tá Frio, querendo começar a esfriar O de cá já tá começando a puxar ele pra cá De novo, você entendeu? Então esse zigue-zague que você faz com a solda Você mantém o seu módulo Sempre alinhado Então agora, o que é que eu vou fazer? Então aqui eu soldei aqui, soldei aqui Né? Soldei aqui, soldei lá Beleza, então Aqui já tá soldado Aqui ó Eu posso ver que esse ferro ainda tá quente Esse aqui ainda também tá quente Eu vou pular esse daqui E já posso soldar esse lado de cá Depois Que eu terminar essa soldagem aqui Eu já posso voltar nesse daqui Beleza? Então é assim que eu faço Então vamos lá Vamos pôr no 14 aqui 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 Aqui galera Então agora A partir do momento Que eu soldei tudo isso daqui Está perfeito Soldei de lá, soldei de cá Então agora está excelente Eu aproveito esse módulo ainda quente E já faça essa de cá Porque ao esfriar e ele querer Puxar para lá, essa de cá já está sendo Aquecida, então de acordo Que lá vai esfriando e ele já vai voltando De novo, que quando essa aqui começar a esfriar Aquela lá esfriar Mais do que essa de cá Essa daqui também já vai estar esfriando Junto com aquela lá, puxando ele para trás Você entendeu? Então é uma coisa Que é enjoadinha De fazer, né? Se for fazer para ficar um trem Chique, bem feito mesmo Precisa dessas técnicas, né? Para você dar um alinhamento perfeito No seu módulo Tá bom? Então agora Vou fazer da mesma forma Vou pegar aqui Vou soldar lá Pulo esse soldo aqui Pulo esse soldo lá Depois já volto aqui Nesse aqui E termino no outro Beleza? Vamos lá Deixa eu pegar um avental ali Porque o trem aqueceu demais Aqui O trem aqueceu demais E aí E aí E aí E aí E aí Galera, então aqui ó, todo soldado, todo, todo, todo soldado, galera, essa solda, olha pra vocês verem, ela tem que ser uma solda poderosa, ela tem que ser muito, mas muito resistente, essas travas, dão resistência na torre, essas travas, o montador usa ela, ele coloca o pé nela, os dois pés nela, e se solta no cito, então o peso fica esforçado toda nessas travas, e também o guincho, a gente fala o cambão, que coloca nela, pra usar, tem uns que usa o, só o cambão, que é um braço que encaixa nela aqui, e aí eles puxam na carretilha, e ele pega o módulo aqui, sobe e coloca, e põe os parafusos, e já tem o pau de carga, que é um tubão grande, né, ou metalom, né, grande, resistente, pra aguentar um módulo de todo, que ele tem uma unha aqui, e a outra aqui, que encaixa nessas travas, então todos os módulos que vão subir, recebem carga nessas travas, então isso aqui tem que ser muito bem soldado, vocês podem ver que a solda vaza pro lado de cá, ó, uma fundição perfeita da união desses quatro ferros, galera, se não tiver bem fundido isso daqui, quando tiver uma antenona grande na torre, e ele pegar, vou deixar ela refrigerando um pouquinho, e ele pegar um vento forte, uma antenona toda fechada, ele faz isso com a torre, ó, mesmo com antistorção, essa torre faz isso, ela pega um vento aqui, ó, ela bate no, na cara da antena aqui, e quer sair pra um lado ou pro outro, né, então ele faz isso aqui, ó, se um ferro desse aqui tiver mal soldado, ele estoura, tá, aí ela começa a balançar mais, aí estoura o outro, tá, aí ela começa e mais, estoura o outro, mesmo ela estando estalhada, galera, ela começa a balançar de tanto, de certa forma, que ela espicha tanto esse cabo de cá, que o de cá folga, na hora que ele volta, ele rebenta o estalhamento, né, então é perigoso, essa questão de solda, por isso o motivo que eu falo, de nunca fazer com esse vergalhau, material de construção, fazer isso daqui, porque esse ferro aqui, ele é mais flexível do que esse, esse aqui é muito duro, e quando você solda ele, ele, é, mexe na tempra desse ferro, porque ele é de aço, ele tem mais aço do que esse aqui, mais dureza, né, melhor dizendo, então ele, ele, na hora da tempra desse ferro aqui, você solda, você mexe com essa tempra, e aí o que que acontece, esse ferro, pega um ferro desse aqui, solda e força ele, depois você pega um desconstrução e força ele, o que que ele faz? A solda não quebra, ele quebra após a solda, você entendeu? Então, por isso, eu não, é, aconselho fazer com aquele material, eu já vi várias torres, porque é barra de 12 metros, é mais fácil de comprar material, né, às vezes é até mais barato, agora o ferro tá tudo da cara, né, mas antigamente era mais barato do que esse ferro aqui, e aí muita gente faz torre com aquele ferro ali, não aconselho de forma alguma, então aqui vamos dar um prazo agora, pra ele esfriar totalmente, pra gente ter certeza, né, que esse módulo está alinhado, beleza? Aqui agora, galera, entra a questão o seguinte, você bater essas casquinhas aqui, ó, o lado de fora aqui, que é onde vai receber a pintura, essas de dentro aqui, ó, você não precisa bater, por quê? Porque ela fica bem, como é uma junção de quatro ferros, ela fica bem travada mesmo, então você pode pintar por cima dela ali, não precisa fazer essa limpeza, certo? Mas por fora aqui, essa casquinha, essa aqui, essa aqui, né, nos três cantinhos aqui, convém você fazer, é quem solda na miga, né, quem solda na miga aqui, fica, dá um acabamento excelente, né, um dia ainda nós vamos conseguir, na hora que eu comprar um cilindro, nós vamos fazer isso aqui na miga, apesar que eu gosto muito do eletrodo, por conta disso aqui, ó, olha pra você ver, né, é só varetinha, é fácil de entrar ali, e você manusear aqui, ó, até acabar, você solda facinha ali, naquela junção ali, aonde é a união dos quatro ferros, e aqui por fora, é necessário você lixar, por conta desse aquecimento aqui, ó, que causa aqui, é, tem tipo uma careca, né, porque esses aços aqui, na fundição dele, ele tem uma casca, então quando você solda essa casquinha, ela sai, você tem que lixar ela, ó, porque senão quando você pintar, ele vai sair, então você passa uma lixa aqui, ó, e do outro lado, e do outro lado, e aí já pode mandar pra pintura, beleza? Então vamos esperar esfriar, ó, já tá bem morno, mas vamos esperar ele esfriar total, pra vocês verem como que ele ficou, beleza? Pera aí. Aqui galera, uma lixinha, ó, 80, é o suficiente pra você deixar ela lisona aqui, ó, beleza? Então aqui galera, o que que você vai fazer? Você fez isso daí, bateu essas casquinhas, lixou isso aqui, seu módulo tá pronto. Então agora eu quero tá mostrando pra vocês, é, a diferença do cantado do ferro aqui, de um módulo, é, depois que ele é soldado. Olha aqui pra você ver. Ó, viu a batida, viu a batida, olha aqui, olha isso aqui, viu o cantado? Ó, a trava. Olha a trava. Viu aí a diferença? Ó, o zigue-zague. Ó esse aqui. Tinino, por isso que eu falei, nunca dobre aquele, esse ferro aqui pra encostê-lo aqui, nunca ele vai fazer isso. Ó, viu? Eu tá esfichando. Isso aqui galera, dá um trabalho absurdo, absurdo. Essa dor, nesse padrão de 30 centímetros aqui, eu tenho confiança de montar aqui 50 metros, tranquilo de olho fechado. Mas não pode, mas eu tenho confiança. Desse jeito aqui, eu tenho confiança. 50 metros, certo? Essa daqui vai ser simplesmente 30 metros. Olha o que que vira um módulo desse. A resistência que é isso aqui, leve pro camarada montar, você entendeu? Então, é... A gente só recebe elogios, né, dos montadores aqui da região, de fora, manda um torre pro Mato Grosso também. E muita gente gosta, né, desse padrãozinho de torre aqui e feita nesse sistema, tá bom? Então tá aí as dicas dadas pra vocês verem como é que eu faço essa parte, né, pra dar um alinhamento perfeito. Agora aqui, ó, ele totalmente frio, dá pra vocês terem noção, né, como ele ficou, o alinhamento dele. Vem cá pra você ver aqui como é que ele ficou. Olha lá galera, ó. Tá vendo? Perfeito, 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 perfeito. Dá uma assuntada aqui pra você ver. Ó. Vendo aí? Dá uma olhada. Ó. Retinho, retinho, retinho. Galera, então é isso que eu falo. Então são simples coisas, mas na hora da fabricação, olha lá pra você ver. Retinho, galera. Perdemos nada da percepção desse modo, só o dano desse jeito. Então é isso aí, galera. Mais umas dicas aí dadas pra vocês, né. Aproveitei aqui já no finalzinho, pra hora de eu ir embora. Tá mostrando pra vocês e depois eu já vou continuar amanhã agarrado nessas outras peças aqui. Mas tá aí o resultado, né. A perfeição, galera. Pra chegar nesse resultado aqui, né. Vocês viram como é complicado. Você tem que ir no gabarito caprichar, né. No gabarito de fazer a montagem do modo caprichar. Na hora de você fazer o tremeçamento, a montagem dele. Aqui, ó. Qualquer torturinha vai implicar. Você tem que caprichar. E na hora de soldar também, você tem que usar a técnica pra caprichar, pra sair perfeito desse jeito aqui, né. Não é fácil, mas não é impossível, né. Mesmo com... Feito aqui na bruta mesmo, na simplicidade. Pra atingirmos o objetivo, que era deixar esse módulo o mais reto possível e o mais seguro possível. Tá bom? Então é isso aí, galera. No próximo vídeo, eu vou ver se eu mostro pra vocês fazendo o chumbador ou o antistorção que eu faço aqui. Aqui no canal, na playlist, tem ele parafusado e tem ele já soldado. Esse aqui eu já vou fazer ele soldado aqui. E aí eu vou estar mostrando pra vocês também como é que eu faço esse antistorção ou o chumbador. Um dos dois vídeos sai aí pra vocês, tá bom? Um forte abraço. Fica todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo, se assim o nosso Deus permitir, galera. Fica todo mundo com Deus. Fica todo mundo com Deus.